Apesar dos hospitais de Teresina se recusarem a atender pacientes do Maranhão, a procura na capital piauiense ainda é grande, principalmente por moradores de Timor, a terceira maior cidade maranhense com 160 mil habitantes. Segundo o secretário de saúde do município, a administração está investindo na atenção básica de saúde, o que aumentou os atendimentos do lado maranhense do Rio. Mas o grande problema ainda são os atendimentos de alta e média complexidade. O hospital mais próximo que recebe esses casos fica localizado em Coroatá, Maranhão, a mais de 200 quilômetros de distância, ou então São Luís, a mais de 480. A UPA, que é do estado, ela recebe o paciente e estabiliza. Em muitos casos o hospital do Parque Alvorada recebe, o próprio lado de Pacheco também, mas tem essa problemática dessa distância daqueles casos mais complexos, referente à questão da neurologia, à questão da cardiologia e principalmente a ortopedia, que é um dos problemas maiores que a gente encontra aqui hoje. O secretário denuncia que os casos de tratamento oncológico ou câncer, que antes eram realizados pelo Hospital São Marcos, em Teresina, diminuiu de 300 para pouco mais de 100. Com essa medida, pacientes estão morrendo por falta de atendimento. Infelizmente a gente sabe que aquelas pessoas que não têm essa condição financeira, que dependem do sistema público de saúde e principalmente no caso de oncologia, a nossa região vem sofrendo muito, tanto Timor como os municípios vizinhos. Então, o São Marcos atende em média 39 municípios do Maranhão, que são os municípios ribeirinhos, vizinhos aqui ao Piauí e à Teresina. E a gente tinha em média 300 atendimentos de casos novos por mês. E infelizmente o São Marcos diminuiu a capacidade desse atendimento, diminuindo para 110. A gente sabe da dificuldade da população. Queria relatar também que todo o recurso de oncologia de Timor, ele está alocado no município de São Luís desde 2004, quando houve a última PPI. O que é a PPI? É a Programação Pactuada Integrada, onde o município não consegue realizar um procedimento, ele destina a outro município que tem maior estrutura. Então, as PPIs, de fato, elas têm que ser renovadas de 4 em 4 anos. E a última foi em 2004. Conversamos com diversas pessoas aqui na região dos hospitais e simplesmente não encontramos ninguém que se declarasse maranhense. Com a recusa dos hospitais de receber os pacientes do outro lado do rio, surgiu uma indústria. A indústria do comprovante de residência falso, que é comprado por até 50 reais. Outros pacientes utilizam outro método. Pegam comprovantes de residência de parentes e amigos e trazem como se fossem teresinenses. Essa senhora, que mora em Timor, reconhece que quando precisa de atendimento com mais complexidade, vai mesmo em Teresina. Quando eles se recusam a atender, a gente procura dar endereço de familiares ou de parentes, de parentes e de conhecidos de lá mesmo. Porque se der o endereço aqui em Timor, eles não aceitam não. A gente tem que se virar como pode, né? Ainda mais se a gente não tem plano de saúde, tem que se virar como pode.